Meus amores, bom dia! Um beijo, meus amores! Meus amores, tá aqui eu novamente e dessa vez eu vou preparar um leite de semente de lenhaça. Coloquei ontem à noite por volta de 8 horas da manhã, já são mais de 8 horas, acordei agora. E Naldinho tá dormindo, Naldinho acorda daqui a pouco. Então, meus amores, coloquei meia xícara dessa semente, essa semente aqui ó, aquela é a semente desidratada, semente seca. Então a gente tem que hidratar ela, né? Então a gente tem que consumir ela, meus amores, hidratada. Ó, vê que tá aqui ó, e tá aí ó, fica uma pastinha. E essa pastinha eu coloquei uma xícara de água dentro dela. Agora a gente vai aqui pro copo do liquidificador e vamos colocar ó, essa pasta. Essa pasta aqui, meus amores, é a ômega 3, né? É um suplemento natural que a gente tem que consumir bastante, meus amores. Não adianta você colocar por cima da comida, ela seca. Tem que hidratar do jeito que tá aqui. Coloca na salada. Aí vamos colocar, meus amores, ó. Ó, vamos medir ó, meia xícara de linhaça hidratada, duas xícaras de água, aqui água filtrada, ok? Aí vamos colocar mais uma de coco, pra dar um saborzinho, né? Ó, mais uma de coco, coco verde. Hum, vai ficar saborosa. Então, é só liquidificar, ó. Não tem segredo, meus amores. Ah, não sei, isso aqui é o leite mais fácil que tem pra fazer. E é só bater, ó. Ó. Pronto, meus amores. Meus amores, eu tenho aqui um pano. Esse pano de prato eu comprei exclusivamente só pros leites do Naldinho. Tem que tá trocando sempre os paninhos, né? Passar o leite. Ah, não, pano apropriado. Todo pano que passa é apropriado. Contanto que ele seja só pra aqueles leites. Ok? Então, a gente vem, olha, meus amores. Então, eu prefiro essa espessura, pra ele não ficar tão babento. Porque ele fica babento, viu? Se você botar pouca água, ele fica babento. Então, aí você vem, ó, meus amores, ó. É a coisa mais fácil. Aí eu vou fazer a vitamina de banana do Naldinho, ó. Olha, ó. Olha que delícia, meus amores. Isso daqui, tudo de bom, meus amores. Eu amo preparar tudo. Então, eu vou espremer bem. Tô aqui com o pano aqui separado, pra poder tocar aqui no celular. Pronto, meus amores. Espreme bem. Isso daqui você não joga fora. Eu ainda não tomei café. Vou já fazer uma panqueca com essas fibras. É, às vezes eu bato pro Naldinho nas frutas. Ah, do jeito que ela tá lá hidratada. Mas aqui é um leite, né? É diferente, né? Então, olha aqui, meus amores. Que coisa mais linda. Ele não fica babento. Porque ele fica babento se você botar pouca água. Meus amores com água de coco. Então, você pode fazer só com água de coco. Mas ele fica muito, né? Eu gosto mais assim de fazer misturado com água natural e com água de coco, ó. Ai, meus amores, uma delícia, meus amores. Faça. Agora eu vou ver se dá tempo de fazer a vitamina do Naldinho, ó. Pode fazer com caqui, que eu não uso açúcar. Mas eu vou fazer de banana, com a biomassa da banana. Que sempre eu tô fazendo, meus amores. Eu fiz ontem. E com canela. Ok? Vou já já aqui preparar aqui. Meus amores, coloquei aqui duas bananas. Então, aqui temos duas colheres de biomassa de banana verde. Meus amores, a banana verde, meus amores. Ela é ótima pra tudo. Pra depressão. Pra diabetes consumir. Porque a banana, ela é muito adocicada. Então, conzinha a banana e coma a banana. Faça uma salada. Faça a biomassa. Então, a gente vai colocar, meus amores. Ó. O Naldinho gosta de vitamina grossa. Então, vamos colocar, ó. Meus amores, lembrando que esse leite dura 3 dias na geladeira. Mas aqui não dura tudo isso, não. Porque eu boto mais sopa em tudo. Aí, a gente vai acrescentar canela, ó. É opcional, viu? Porque fica muito gostoso. Então, eu boto lá um pãozinho. Você pode colocar ameixa. Eu vou até pegar ali duas ameixas pra ficar bem top. Pronto, ó. Duas ameixas. Então, assim. Você pode fazer com frutas doces, né? Ou pode fazer com qualquer fruta e colocar o seu açúcar, né? O Naldinho usa o mel ou o mascavo, né? E aí, é só bater, meus amores. Não tem segredo. Pode ser de caqui, mas aí eu já faço tanto de caqui no YouTube, né? É isso aí, meus amores. E vamos lá, meus amores. Desligando. Então, pessoal, aquele total de água. Lembrando, meus amores, que a banana tem que consumir rápido, né? Como eu botei ameixa e a canela, então ela vai permanecer com essa coisinha. Olha que vitamina top, meus amores. Ah, isso aqui não serve só pra criança, não. Então, meus amores, tem pra adulto fazer um lanche, jantar, não sei que tá de dieta, né? E olha isso daqui, meus amores. O açúcar zero. Ai, meus amores, eu amo provar as cores do Naldinho. Até os remédios eu provo. Meus amores, meus amores, aqui na minha casa, assim, né? Quem pode, pode investir em casa. Mas o que eu posso é investir pro Naldinho, assim, nessas sementes. Que você compra um pouquinho, não é baratinho, ó. Compre um pouquinho de um. Aí vem as castanhas pra fazer o leite, fazer os cremes, dá pra fazer um queijo. Ai, quer dizer, eu invisto nisso. Hoje, meus amores, é uma necessidade de alimentação. Luxo não é uma necessidade. Você tendo o fogão, usar a geladeira, tá ótimo demais, meus amores. Pra que se preocupar com tanta coisa? Se preocupe em viver bem, se alimentando. Ok, meus amores? E eu vou só transferir esse leite aqui, ó. Pra essa vasilhinha aqui menor, ó. Vou colocar a tampinha, ó. Ô, meus amores, que leite saboroso, meus amores. Eu vou já já fazer meu cafezinho pretinho e tomar com cafezinho e uma crepioca. É isso aí, meus amores. Um bom dia. Faça esse leite. Consuma a linhaça hidratada. A linhaça é ômega 3, meus amores. Vocês não têm noção. É um suplemento natural, meus amores. Que vocês podem investir aí pra vocês. Beijo, meus amores. Amo vocês, meus amores.